E aí galera, beleza? Boa noite, olha Pedrinho de volta aqui na área hoje pra fazer um vídeo bacana sobre qual assunto, duas encomendas show, acabou de chegar aqui pro canal e uma é pro canal mesmo, ó então já vou logo agradecer quem vai ver esse vídeo, estamos aí, Pedrinho tá meio gripado, tô morrendo de medo de ser coronas mas acredito que não, já faz uns 4 dias e até agora estou vivo, beleza? Então vamos fazer o que? Contar, olha o tamanho dessa encomenda aqui, gigante, gigante isso aqui é muito importante pro canal, ó, já chegou um celular top pra fazer vídeo já tô com o Osmo, que é o que? Uma paradinha, ó, onde eu vou a câmera me acompanha se eu olhar pra baixo ela acompanha, se eu olhar pra cima ela acompanha, chique demais aqui também vai ajudar muito a qualidade desse canal e vai faltar só mais uma coisinha pra ficar show, beleza? Então pra não perder muito tempo, vamos começar nesse vídeo fazendo o que? O que mais Pedrinho gosta na vida que é abrir encomenda hoje estou preparado com essa espadona aqui vamos fazer o que? Abrir isso aqui, a primeira encomenda, era muito importante para mim porque eu estava sem poder andar na minha motoca então comprei o que? Cabo de acelerador, viu? Cabo do acelerador comprei logo dois deixa eu ver bem dado mesmo vamos ver se deu certo, né? é esse mesmo como minha moto tem dois carburador é esse cabito mesmo comprei dois, por quê? pra ficar garantido que o negócio demora a chegar e vamos abrir essa bichona gigante agora pra ver o que é que veio nela essa faga aqui é ninja, viu? galera, pensa aí que Pedrinho comprou microfone show pro canal ficar doido tô cansado isso aqui, acredito eu que é pra segurar o microfone e essa paradinha aqui pra não cuspir no microfone e passar coronavírus pra ele vamos ver logo esse microfone, que cor que veio então galera, beleza? então vamos abrir a caixeta agora aqui desse microfone show ele é um tipo microfone condensador eu não entendo muito bem de microfone mas dei uma pesquisada e vi que esse aqui tem um ótimo custo-benefício, beleza? ele veio três caixinhas separadas e eu mostrei quando eu abri veio essas três aqui vamos abrir uma por uma pra ver o que é que tem dentro dessas caixas beleza, show! já vi que tem uma pecinha aqui cor de bronze bacana isso aqui ó, pra segurar o microfone ele veio na cor dourada, a cor que eu queria a mulher lá disse que não podia escolher cor ou era prato ou era dourado eu tava rezando que viesse dourado e veio ele veio essa bichinha aqui também que você pode usar ela quando você não tem essa paradinha aqui pop shiru de que chama é escudo é um escudo popular beleza? isso aqui é pra você daqui a pouco vocês vão ver que é pra você não guspir e não precisar usar esse aqui e aqui o que que veio mais? o cabo show! pronto, esse aqui espelho is cara, super bonito esse microfone eu acredito que a posição correta pra trabalhar seja essa ou em pé beleza? muito bonito parece canal de rico essa caixeta aqui vê o que mais aqui dentro um manualzinho ele seria nessa cor prata ainda bem que não vê como é feito vamos ver a outra caixeta agora veio essa meia aqui tipo meia calça pra você não guspir no microfone show e a outra peça que veio foi o braço articulado mais nada aqui ó o braço articulado até fiquei bobo cara ele não é de plástico ele é de metal encaixa aqui prende na mesa parafuso aqui tá feito o negócio vou mudar de novo a posição aqui vamos tentar montar esse microfone doido ver se dá certo é ligeiro um microfone de haver com esse aqui ó então olha que coisa mais linda que coisa mais cheia de graça massa depois eu vou dar uma instalada melhor nessa peça gostei demais desse microfone giratório beleza era isso que eu tinha pra hoje agradeço mais quem viu esse vídeo todo já vou pedir pra quem não é inscrito se inscrever no canal apertar o sino assinando as notificações e compartilhar esse vídeo espero que você tenha gostado da tecnologia agora pra onde o pedrinho vai a câmera vai atrás beleza agradeço quem mais foi e aí e aí